Olá turminha da disciplina de introdução à tecnologia da computação, estou fazendo esse vídeo aqui para dar uma explicação sobre a nossa lista de exercícios, nossa lista número 02, ela tem 5 questões, cada uma vale 2 pontos, 0,2 seja como for, cada um tem peso de 20% em cima da nota final desta lista, então vamos lá, são questões muito simples, algumas coisas talvez vocês tenham que dar uma pesquisada na internet, o que eu sempre peço é que vocês argumentem, escrevam, não adianta, por exemplo, aqui a primeira questão, processador score i3, i5, i7, i9, são processadores CISC ou são processadores RISC, não adianta me dizer CISC e acabou, aí você pode argumentar um pouco mais aí sobre eles, são processadores CISC ou são processadores RISC, que são utilizados, que utilizam arquitetura tal, e você pode argumentar alguma coisa sobre ele, não sejam econômicos na resposta. Segunda pergunta, você precisa entender o que é um processador CISC e o que é um processador RISC para conseguir responder, o que é? E aí você vai poder responder se ele poderia ser CISC e RISC simultaneamente, poderia ser ou não? Argumente, não adianta falar sim ou não, argumente, coloque argumentos aí que embasem a sua resposta. A segunda, a terceira, um processador octa-core muito comum em smartphones é o chip Qualcomm Snapdragon, um processador bastante comum, se não me engano mais de 70 smartphones, Qualcomm é desenvolvedor e Snapdragon é o processador em si, tá? Aí eu quero saber se esse é um processador RISC ou se ele é um processador CISC, vocês vão ter que dar uma pesquisada aí para poder encontrar a resposta e conseguir argumentar também, tá? Ele é RISC ou é CISC? Vamos pensar agora, a quarta questão é a seguinte, vamos pensar o seguinte, eu tenho um computador 1, uma hipótese, tá? O tempo de execução de todas as instruções que está lá na fila para ser processada é 10 nanosegundos, no computador 2 o tempo de execução é 5 nanosegundos, então eu gostaria que você me dissesse, o computador 2, o computador 2 é mais rápido que o computador 1? Você pode afirmar isso com toda certeza, discuta sua resposta, apresente argumentos, se sim, apresente argumentos por quê? Não vale também só dizer, ah, sim, porque resolveu mais rápido, tá? Ou se não, não, não por quê? Se esse aqui foi mais rápido, por que que não é mais rápido? Então você tem que discutir aí a sua resposta, tá bom? Apresente argumentos, tá? Isso aqui é uma questão bem aberta, tá, pessoal? Bem, dá para argumentar bem aqui. Olha só, essa quinta questão é uma história mais antiga, né? Para competir com a prensa impressora recentemente inventada, isso na época medieval, né? Um mosteiro medieval decidiu produzir em massa livros escritos em papel, tá? Utilizando um vasto número de escribas em uma grande sala. O superior do mosteiro dita a primeira palavra do livro, né? E todo mundo começa a escrever. Então vamos supor, eu quero escrever 100 livros em simultâneo. Eu tenho lá 100 escribas. Então o superior fala a primeira palavra, né? Vamos supor que está escrevendo lá, sei lá, a Bíblia, né? Tá, Gênesis aí. As 100 pessoas escrevem ali, Gênesis, né? Algo do tipo. Então vai sair em simultâneo, sem livros em simultâneo ali ao mesmo tempo, né? Então ali dita a segunda palavra e todo mundo escreve. Esse processo seria repetido até que o livro inteiro fosse lido e copiado. Ok? Lido e copiado, ou seja, o superior lê e os escribas escrevem. Ok? Com qual sistema de processador paralelo esse sistema é mais parecido? Pipeline, multiprocessador, cluster, tá? Argumente. Tá bom, pessoal? Então é isso daí. Qualquer dúvida pode mandar lá no grupo. Pode mandar no... Pode colocar aqui nos comentários também no YouTube se quiser. Tá bom, pessoal? Um abraço aí. Até a próxima videoaula. Tchau. Tchau. Tchau.